Essa é a figura Spider-Man Ataque Triplo da Hasbro! As crianças podem triplicar a diversão no combate ao crime com os três modos diferentes de brincar. Aperte o botão... Ou levante o braço direito para ouvir sons e frases de combate ao crime. Ou use um dos dois acessórios disponíveis para ativar luzes e sons exclusivos. Prenda o acessório Teia Chicote no braço do Homem-Aranha para ouvir os efeitos sonoros de lançamento da teia. Ou o acessório Teia Elétrica para sons eletrizantes, como o do Spider-Man lutando contra o vilão Electro no filme. Já era, Electro! O Spider-Man Ataque Triplo da Hasbro é indicado para crianças a partir de 4 anos e já vem com os acessórios Teia Chicote e Teia Elétrica. É necessária uma pilha AA, pilha de demonstração já incluída. Figura Spider-Man Ataque Triplo da Hasbro! Crime! Ou use um dos dois acessórios disponíveis para ativar luzes e sons exclusivos. Prenda o acessório Teia Chicote no braço do Homem-Aranha para ouvir os efeitos sonoros de brincar. Aperte o botão... Ou levante o braço direito para ouvir sons e frases de combate ao... Já era, Electro! O Spider-Man Ataque Triplo da Hasbro é indicado para crianças a partir de 4 anos e já vem com os acessórios Teia Chicote e Teia Elétrica. Essa é a figura Spider-Man Ataque Triplo da Hasbro. As crianças podem triplicar a diversão no combate aos efeitos sonoros de lançamento da teia. Ou o acessório Teia Elétrica para sons eletrizantes, como o do Spider-Man lutando contra o vilão Electro no filme.